e aí pessoal tudo bem com vocês hoje nesse vídeo né vou falar que sobre o organil que é um excelente suplemento para aves é deixa o like aí no vídeo né vai estar nos ajudando bastante é comenta aí alguma coisa é e se não é inscrito se inscreve aí para não tá perdendo vídeos como esse né então pessoal é o organil é um suplemento alimentar para aves eu uso bastante aqui em as poedeiras né é para as reprodutoras no caso né e também pode se usar para franguinhos aí né ajuda bastante no crescimento então uma dica aí para vocês vocês usando ele junto com o vitagold não tem coisa melhor para suas aves né claro na quantidade certa e as aves também tem que estar saudáveis né não adianta aí elas estarem com alguma doença ou com vermes que também não vai fazer efeito nenhum né então vamos aqui né eu vou virar aqui né pra vocês verem o que é que tem aqui né bom é os níveis de garantia né tem bastante proteína como vocês podem ver né é e tem tem várias vitaminas e também tem aqui algo que chama atenção né que é o ácido fólico para quem não sabe o ácido fólico ele é muito importante para o desenvolvimento do o embrião né no ovo isso aqui é uma coisa muito boa e vai estar fortalecendo aí os embriões nos ovos né então pessoal é muito recomendado colocar isso para suas aves principalmente em reprodução ajuda bastante né e aqui nas indicações né é contém aminoácidos vitaminas leveduras e prebiótico né indicado para animais em crescimento ganho de peso aumento de performance estímulo do apetite e melhora conversão alimentar e no desempenho reprodutivo então por essas palavras aí você já tem uma conclusão aí para que serve né bom o valor né eu paguei aqui esse aqui é de um quilo né eu paguei 54 reais mas rende bastante é recomendado aí né pelas instruções da embalagem usar de uma a duas gramas por quilo de ração eu gosto de usar aqui é uma grama para aves mais pequenas né tipo franguinhos que ainda estão em crescimento mas para avisar adultos eu uso aí entre 1,5 e 2 gramas por quilo de ração então pessoal aqui é como ele é né ele vem aí com essa essa medida zinha aí né para você tá tirando e medindo né se por vídeo vocês conseguissem sentir o cheiro vocês iam gostar bastante porque pensa num negócio cheiroso dá até vontade de comer também viu então pessoal é faz muito bom para a ave aqui né quem quiser usar aí fazer o teste vocês aí vão tirar as provas né ajuda bastante aí na conversão alimentar né é a ave vai conseguir aí absorver mais as vitaminas da ração né e com isso só melhora a qualidade de vida das aves né fora também que uma ave bem nutrida né ela fica mais resistente a doenças né se eu não me engano também vende de meio quilo né 500 gramas é só não sei informar o preço mas se eu não me engano eu vi lá tinha lá o pacotinho mais pequeno né aí mas eu comprei esse aqui né para render mais e sai mais em conta né é tudo que você compra em grande quantidade sai mais em conta do que comprar aos poucos né essa é uma dica que eu recebi logo no começo da criação né é um amigo me indicou né usar o organil e o vitagold né só que tive uns problemas aí né não tava sobrando dinheiro para comprar né mas agora graças a Deus as coisas melhoraram mais um pouco e tô comprando ele de volta né tô usando aqui se Deus quiser não vou parar mais né não é nenhuma propaganda que eu não ganho nada para fazer isso né mas o que é bom a gente tem que mostrar para o povo né então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo né deixa o like se inscreve se não é inscrito comenta aí que eu vou estar respondendo a todos qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo aí se Deus quiser obrigado aí a todos e aí